E aí galerinha, olha, hora do remédio do pirulito, vou colocar aí me ajudar aqui, pera que girão, cadê aí, os alô pera que girão Olha aí pessoal, chegou a ração agora da Íris, da Íris e do Pony, estava faltando a tampa Ei, vamos levar logo para o Pony E aí balde para o pirulito E vamos botar o terracan Mede nos alvos do pirulito para ele ficar bom, que eu arrumei, arrumamos uma pona para ele Lá na Minerolândia, será que ele dá conta? O tamanho dele? É, o tamanho dele Ele é, ele é mesmo Vai dar certo, pirulito, vamos arrumar um namorado para você, assim que você ficar bom desses alvos aí É, olha, já está melhorando Se animando, bota logo a cabeça, depois nós vamos esconder a ração aqui Hora do remédio, pirulito Vai estar bem melhor Graças a Deus Tu quer que eu segure, tu bota ou tu segura e eu boto? Eu, eu seguro e boto em tu Não, tá Não mais, mas onde tu derramou e destruiu? Meio, meio imundo Calma, pirulito Ei, rapaz Mesmo, mano É para o teu bem, cava besta Eita Desse lado está bom, bota É para o teu bem, se ele me der uma coisa Vai, mano Ai Ele botou para dentro? Rapaz, tá bom Ele encolheu? Encolheu Tá bom, mano Tá bom Show de bola, pirulito Agora Melhorou, foi muito Foi um antibiótico, graças ao Matheus Vai fazer o que? Coloca a ração dele Que tá maguinho Olha Pode sentir, mano Olha as lixas Vamos dar uma engordada nele Esse é o perecrigirão, rapaz Me ajuda muito aqui Mas já tá melhorando, graças a Deus Aí, raçãozinha do pirulito Rapaz, mas muita mordomia Uns pones desses Não sei não Não sei não, pirulito Tô só olhando, rapaz Tá bem melhor, pirulito Quais duas etapas ainda? Qual? Limpar a barriga e botar o capim Limpar a barriga e botar o capim Limpar a barriga e botar o capim Mais tarde Aí tem forrozão, né? Qual é o dia do forró? Sábado Sábado Forrozão aqui no clube do Parque Guarani Sim, perecrigirão Oh, pessoal, perecrigirão Perecligirão É o Boca É natural lá de Solonópolis Saiu de lá foragido Tinha mexido com homem casado Foi? Com o resto Tá lá, dois se quiser Amanhã Solonópolis Tu vai no feriado? Amanhã, rapaz Eu vou no feriado não tem topi Aí tu vai entregar a calça da tua irmã? Ah, tá lá O negócio aqui Ela não errou não Não tá nem sentindo falta E aí, machi, e aí? E aí? Conte aí uma história aí E aí eles montaram ela hoje? Não Não Não? Tá, então O que ele suou nas costas dela? É de ontem? Os arreios dela tava ali fora Não, ele foi Do meu que botar a sola no ponto A esteira tem que botar pra seca no topo Tá só para isso Ó Aquela esteira não sei se é a dela Mas eu dei uma larrada na dela no dia desse Eu botei ali 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 fora Pode frio Agora eu vou dar um Não sei se eu tô banhando aí logo Não Cadê a chuteira Cadê o que? Os produtos lá na rama Tá ali Bora? Bora Cadê a chuteira? Não tava botando a chuteira Um instante Ei, falta, falta, falta Falta Que foi mano? Foi tu Tu que errei pra cima Falta não, bora Que foi mano? 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 Foi Foi falta? Foi José? E aí E aí Dá um banho na irishake agora Olha aqui O saco de cebola que o meu amigo Tertulino trouxe aqui Olha aí a Luna macho A Luna deitada Faz tempo que eu não lhe vejo deitada Viu Luna? Luna Luna Deitadinha Deita Coisa linda Lula Luna shakes Iris shakes Bora Iris shakes Tirar esse nó aqui Tomar um banho Dá um banho na Dá um banho na Iris Olha aí Tertulino O saco que eu sei trouxe pra nós lavar a zéia com o cavalo Vamos inaugurar agora na irishake O produto da pele roça aqui dentro Passar com o shampoo hoje Passar com o óleo de coco 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 É shampoo Rapaz derramou o óleo de coco todinho aqui dentro do carro Olha aí Tá Só cheio de óleo de coco Um banho na irishake Aquele banhozinho diferente Olha a Luna deitada aí A vida boa E aí Luna shakes Ainda tá comendo deitada? É bom demais Aí só mastigando Deitadinha A princesa A gente tá pra ver os cascos dela aqui Não, senhorete não minha filha Fica aí E aí Tu vai banhar? Tu vai banhar? Tu vai banhar? Vamos ligar o bicho aqui ainda Tá no balde A mulher já tá saindo demais Ah já tá saindo demais? Tá Então cadê o balde? Tá não Tá não ? Tá no balde? Tá mano? O que é? Praça que lindo Ai, chega agora é um banho É um banho É um banho ligeiro, é um banho ligeiro demais Meu não foi muito Banho de capela e roça, lixo Eu? Já deu pra encontros hoje, papo? É um banho ligeiro 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 É um banhoburst Óa menina